Fala galera, Jú Jú bem com vocês? Galera, hoje eu resolvi fazer uma corneteira para o meu Lecheba, fazer a parte de cima ali, só das cornetas do Twitter, e já estou aqui com uns bagulho aqui, uma maquininha, a furadeira, essas coisas tudo tem no canal que eu abri as cartas deles mostrando aqui quando eu comprei, e vamos ver o que vai dar no resultado aí, eu fiz os vídeos aí, o projeto da caixa de som do Lecheba, a caixa de som não está terminada, não está do meu gosto ainda, falta muita coisa para fazer, e agora eu resolvi fazer a corneteira, mas o som vai ficar mais coisa, vou colocar bastante coisa, mas é aos poucos, viu galera, é por etapa, não é assim de ver não, então bora ver o que vai sair hoje aqui nessa minha corneteira, vou lá para o carro fazer umas medições e mostrar para vocês. Aí galera, como vocês já viram nos outros vídeos do Lecheba, o som dele, essa frente aqui, é uma frente meio que provisória, não tenho a intenção de deixar assim, porque essa capa aqui é individual, essa frente aqui é individual, eu posso tirar e fazer outras quantas configurações que eu quiser, essas tampas aqui é fácil de conseguir, e o bom é esse, que essa frente ficou individual, eu posso trocar ela, mudar as posições aqui das boas, mudar tudo, e aqui em cima, essa tábua aqui, é onde eu vou fazer a corneteira, é um material que está um pouco grosso, mas não tinha outro, vou fazer com esse aqui mesmo, porque vai ficar resistente, vai ser leve, que vai ser só 3 ou 4 cornetas e 2 tweeters, eu fiz um vídeo, nem sei se eu já postei, desse tweeter aqui, esse aqui é um daqueles fuleirinhos, e esse aqui é um JBL, olha, olhando aqui, quase não tem diferença, né galera, eu vou usar eles aqui, eu vou tirar essa corneta daqui, só para fazer a medida dos buracos aqui, da base, e vamos ver o que vai ficar aqui, nessa parte de corneta, ele vai ficar mais alto, já vai ficar uma visão mais bonita, aqui, e bora que bora, se gostar, deixa aquele like, né, se inscreva no canal se for inscrito, compartilha o vídeo, esse aí ainda é a parte do projeto Som do Lecheva, tá aí, de pouquinho a pouquinho vou terminando, só nisso aqui, já foi um dinheirinho até legal, gastei, né, tá vendo que é dois subão ali, né, um médio ali, né, Twitter da JBL, as cornetinhas, então, fora o módulo que está ali dentro também, de 3.000 watts, né, que o módulo já está embutido aí na caixa, então vamos lá galera, vamos seguir no vídeo aqui, aí galera, estou fazendo aqui, a marcação dos furos, né, onde vão ficar as cornetas, aqui é a frente da corneteira, só que pela minha medida aqui, eu estava querendo 4 cornetas e 2 tweeter, na minha medida aqui, só estava dando para colocar 3 cornetas e 2 tweeter, mas eu vou fazer bem, bem juntinho mesmo para dar as 4, né, vou tentar aqui, ó, eu ia colocar a divisória aqui em cima da tábua, eu vou jogar aqui para fora para dar mais espaço, e está aí, ó, já fiz um montão de marcação, só estava dando 3, mas eu quero colocar 4 nesse espaço aqui, ó, a corneta a boca aqui, eu acho que é padrão, né, que eu estou tirando por essa aqui, se for padrão, tá bom, agora se for maior ou menor aí vai dar ruim, eu tenho que comprar dessa aqui, ó, do tamanho da que eu estou medindo, essa aqui é uma corneta curta, pela espessura da caixa aqui, a profundidade dela, vai dar para eu colocar uma corneta longa, a diferença da corneta curta para a corneta longa, cara, é que a corneta longa, a voz fica mais próxima da caixa, e a corneta longa joga mais distante, para quem tiver uma curiosidade sem uma dúvida, se quiser que o seu som chegue mais longe, instala uma corneta longa, que aí vai metros mais metros, dá para ouvir, agora se quer um somzinho mais curto ali, com qualidade mais perto, é a corneta curta, beleza? Então deixa eu continuar aqui, a corneta do Lecheba com o Aficar, ó, um, uma, duas, três, quatro cornetas, e um, dois tweeter, e eu vou colocar módulo só para a corneta, tá? Só para essas cornetas aqui, não vou colocar junto com o módulo do carro, porque ele já está pesado, porque ele já está com quatro bocas nele, já está com quatro canais, e esses aqui, a corneteira, eu vou fazer o módulo só para ele, vou fazer a completar, então bora a continuidade aqui, está ficando bom, hein? Olha, olha o corte, fica muito bom, hein? Galera, terminei a corneteira, mais ou menos, porque, que nem eu falei, eu estou fazendo por etapa, olha como já está aqui no carro, vou abrir aqui, olha que legal, abrir aqui, aí galera, fiz por etapa, de pouquinho em pouquinho, vocês tem que dar muito like, comentar, compartilhar o vídeo, para ter muitas visitações, para receber, ser monetizado nesses vídeos aqui, para me terminar esse meu projeto logo, que são caros, esse negócio aí é muito caro, então, um like seus aí, vale muito aqui para mim, galera, está aqui, a corneteira, encapei, encapei, ó, ficando show de bola, olha o somzinho agora, olhar um pouquinho assim, de mais longe, e muito like, muito like, eu vou colocar ele para funcionar, hein? Ainda não fiz a ligação dos fios, não, só, coloquei aqui, galera, está aqui duas cornetas, né? E um Twitter, é porque, ainda que nem eu falei com vocês, não terminei, eu preciso comprar mais, esse Twitter aqui, vai vir para cá, está vendo que aqui está macio, ó, aqui tem um espaço aqui, tem um buraco aqui, ó, para colocar, ó, mais um espaço aqui, deixa eu ver se eu consigo gravar, por dentro do carro, que eu vou mostrar para vocês, ah, está trancado aqui o carro, espera aí galera, aqui galera, mostrar aqui por trás, está vendo, o espaço aqui, esse aqui, é mais, duas correntes que falta, ó, está cortado o espaço, aí eu deixei o pano lá, né, para não ficar feio, e está ali, ó, aí só falta ligar, dentro da caixa, para ela começar a falar, muito like nesse, nesse vídeo, é, muitas avisações, aí eu vou fazer outro, mostrando, falando aí, beleza, ó, quem gostou, comenta, compartilha o vídeo, se estiver chegando aqui agora, se inscreva no canal, esse aqui é o, o famoso Lecheba, está bem reconhecido aí agora, ah galera, depois também vou mostrar, fazer o vídeo, eu, mandei fazer, o nome dele, o nome do Lecheba, e eu vou colocar no para-brisa, chegar, vou fazer os vídeos, vai acompanhando o canal aí, clica aí no sininho, para não perder notificações, que vai ter muito vídeo, desse Lechebinho aqui, já tem bastante, vai ter mais, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí,